Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, beleza galera? Mais um vídeo aqui, pessoal, vídeo rápido e sem enrolação É o seguinte pessoal, tô aqui com o Toyota Hatch, Toyota Hatch 2014 aí E o cliente reclamou o seguinte É... o... o carro depois de tá quente aí, né? Temperatura aí, ideal do motor É... rodando aí alguns quilômetros Ele começa a piscar a luz de temperatura ali no painel Piscar a luz de temperatura no painel Acende um pouco, depois apaga E quando ele... se ele continuar rodando A luz de temperatura acende e não apaga mais E... trouxe o carro pra mim, tá dando uma olhada E... o problema aqui, pessoal É a bomba de água aí do carro É... essa bomba de água nunca foi trocada É a original do carro ainda Então... o carro já rodou aí É... bastante aí Ainda tá com essa bomba aí original Então se você estiver passando por essa situação aí O seu Toyota Hatch aí estiver Oscilando aí a lâmpada de... De... temperatura ali no painel Ou às vezes você rodou muito Ela permaneceu acesa Desliga o carro É... deixa esfriar pra continuar Porque... É... pode sair a sua bomba de... De água No caso aqui é a bomba de água Que eu já verifiquei É... ela faz um barulhinho Eu vou tá até ligando aqui o carro aqui Ou se eu consigo passar pra vocês O barulho que ela tá fazendo aí Beleza, pessoal? Na frente ali rapidinho Tá dando ruído baixo Não sei se vai... Se vai conseguir pegar aí, ó Acender o flash aqui, ó Vai precisar a bomba de água Aquela ali, ó Daquela folia ali, ó Vai tá dando ruído bem baixo Pode que tá dando pra me ver que eu tô... Eu tô perto Não sei se vocês vão conseguir ouvir aí, ó E aí, o que é que acontece, pessoal? É... Ela vai desgastando aí, né? Não consegue manter a pressão certa aí Desse sistema de arrefecimento E acaba aí deixando o carro super aquecer Beleza, pessoal? Gostou do vídeo aí? Deu like, se inscreva no canal Como foi escrito Tamo junto Valeu Tchau Tchau